Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Far Cry 6 para mais um episódio aí da nossa série, galera. E é o seguinte, mano, estou aqui na Fazenda Monteiro porque antes da gente começar as atividades nesse episódio eu vou comprar um fuzil novo, mano, vou comprar um fuzil novo, beleza? Eu mostrei a vocês no episódio passado que eu estava querendo comprar um fuzil novo, liberei aí novas armas para a gente estar comprando, beleza? E eu vendi praticamente todos os recursos que a gente tinha, com exceção de gasolina e metal, que a gente precisa muito, beleza? Porque eu não sabia para que a gente usava os outros recursos, não estava lembrando. E eu lembrei depois que eu vendi os recursos. A gente precisa dos outros recursos, remédio, esse tipo de coisa assim, parafuso e tudo mais, para a gente melhorar as nossas armas. Ou seja, a gente vai comprar esse fuzil, mas eu creio que a gente não vai conseguir melhorar ele 100% agora de imediato. Mas vamos comprar, beleza? Porque a gente precisa urgentemente de um fuzil de rajada, galera. E muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando a série até aqui, deixando um like no vídeo, deixando um comentário. Tamo junto. Você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo, se inscreve aí e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Vamos entrar aqui, galera, ó. Para a gente estar comprando o fuzil. No episódio passado, a gente fez mais missões secundárias, beleza? E participamos da Rinha de Galo. Quem não assistiu o episódio passado, clica no caixa que está aparecendo aqui em cima e confere lá. Mano, esse porco aqui está magro, viu? Vamos chegar aqui na Armeria, beleza? E é esse fuzil aqui, galera, ó. Fuzil nível 4 que eu estou querendo comprar. SSGP58. Fuzil, beleza? Ele custa 3.150 pesos e arenses. E nós temos 4.348, beleza? Tem um fuzil de precisão ali também. Porém, eu não vou conseguir comprar uma sniper agora, galera. Vamos comprar esse fuzil aqui. E eu espero muito que ele seja de rajada. Ai, meu Deus. Vamos inspecionar aqui, galera, ó. Parece mais um SMG para falar a verdade, beleza? Arma versátil com coice forte. Para média e longa distância. Efeito imediato. Aponte arma para alguém. E as calças da pessoa ganham uma mancha marrom escuro. Ô, louco, mano. Beleza, galera. Vamos comprar, cara. Vamos comprar. E olha aqui, ó. Tem 5 modificações de acessórios ali, galera. Beleza. Vamos comprar. Ai, meu Deus. Eu espero não me arrepender que é muito caro, galera. Comprei. Sobrou 1.198 pesos e arenses. E eu não tenho o suficiente para a gente comprar a sniper, né, mano? Que é 2.250. Mas depois eu compro essa sniper. Beleza? Napoleão, ele pequeno, morreu. O exército enfraqueceu. Que bom, né? Afinal que o nosso trabalho está valendo a pena. Enfim. Vamos vir aqui na bancada de arma agora, galera. Para a gente melhorar esse fuzil já. E vamos ver se a gente consegue já usar ele, né, mano? Bancada de arma. É arma principal 1 que está o fuzil, né? Beleza. Olha aqui, ó. Nível 4, galera. Nossa, mano. A gente vai perder muito. Olha a quantidade de dano que esse fuzil tem. E olha a quantidade de dano que esse fuzil tem. É complicado. Mas vamos selecionar ele aqui. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Munição padrão. Munição militar padrão. Barato e utilizado apenas por soldados rasos. Vamos mudar isso aqui, galera. A gente coloca munição antiperfurante. Não. Vou colocar munição antipessoal. Que é a que está no outro fuzil. Já que eu vou substituir ele. Vamos colocar munição antipessoal. Tem uma munição com veneno. E tem uma outra munição explosiva aqui. Porém, a gente vai perder muito de dano. Vamos deixar a munição antipessoal. Beleza? A mira, galera. Eu não sei qual mira que está nesse outro fuzil ali, mano. Deixa eu olhar aqui, galera. Deixa eu olhar aqui. Ah, essa mira aqui, galera. Encaixe óptico. Acho que é... Não. Aquilo ali é o nome do acessório, né, mano? Mas agora eu sei qual que é. Deixa eu ver aqui, ó. Mira reflex. É a que está lá, galera. A gente consegue colocar outras miras aqui, ó. Nível 3 ainda. Beleza? Porém, essas miras aqui. Eu não sou muito fã delas não, galera. Vai ficar melhor para a gente acertar inimigos à distância, né? Eu vou colocar. Vamos colocar essa daqui. A gente vai gastar pólvora e vedações duráveis. Acabaram aí todas as minhas vedações duráveis agora. Beleza? Deixa eu ver o que mais eu consigo colocar aqui. Ah, tá, mano. A gente consegue colocar silenciador. É, a gente consegue colocar silenciador ou freio de boca. Na verdade, eu não consigo colocar nenhum freio de boca, galera. Esse... Olha ali, ó. Compensador. Ia aumentar muita precisão. Porém, eu vou... Eu vou acabar com as minhas... Não tenho vedações duráveis, na verdade, né? Aqui a gente coloca um silenciador cilíndrico grande. Porém, a gente perde um pouco de velocidade. Vamos lá. Vamos colocar esse silenciador cilíndrico. Não, vamos tirar esse silenciador, galera. Vamos deixar sem silenciador, mano. Já tem arma silenciada o suficiente, galera. No caso, a besta, né? É esse o encaixe, né? Que a gente estava olhando. E outro encaixe... Ah, a gente consegue colocar uma mira lateral nele, mano. Beleza? Um laser para aumentar a precisão. Vamos colocar. Beleza? Modificações aqui, galera. Ah, que é bom, mano. Essas modificações aqui são boas, galera. Melhora a velocidade de movimento enquanto mira. O primeiro disparo após a recarga causa mais dano. Melhora a velocidade de recarga de um carregador parcialmente usado. Esse aqui está bloqueado. Melhora o dano da arma a inimigos em posição mais baixa que você. Isso é bom. Melhora o dano da arma ao mirar. Isso aqui eu vou colocar porque eu uso isso aqui. Eu só atiro mirando, entendeu? Então vamos colocar. Aqui agora, o dano da arma a inimigos em posição mais baixa. Dificilmente vai estar em posição mais baixa, mas vamos colocar. Beleza? Aqui, olha aqui, mano. Na verdade, eu já tenho esse fuzil, cara. Só que o que eu tenho eu não consigo personalizar ele, se eu não me engano. Mano do céu. Agora eu nem sei qual camuflagem eu coloco nele aqui, galera. Vou colocar esse da Libertar. Vamos colocar esse da Libertar. Vamos colocar um acessório aqui. Vou colocar essas duas munições aqui. Três munições, né? Beleza. Vamos equipar o fuzil. Beleza? Equipei ele ali. Agora a gente tem um fuzil de rajada, eu acho. Mas olha aqui, ó. Esse é o fuzil que a gente está. E esse é o fuzil... Olha aqui, mano. Ah, mano. Ah, mas aqui a gente não ia conseguir... Mano, eu ia conseguir personalizar assim. Mano, eu gastei dinheiro à toa. Ah, não, mano. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Galera, antes da gente ir lá para a esperança, eu vou tomar um posto avançado, beleza? Quando eu estiver chegando lá no posto avançado, eu volto com vocês. Não acredito, cara. Não acredito que eu gastei dinheiro à toa, mano. Não acredito. Ai, senhor. Dá-me paciência. Poderia ter comprado a Sniper ou qualquer outra arma. Gastei dinheiro com a arma que já estava disponível de forma gratuita para mim. Ai, mano. Ah, galera. Eu estou ligado a esse posto avançado aqui. Eu acho que aqui tem um tanque de guerra, galera. Se eu não estiver enganado. Eu estou ligado a esse posto avançado aqui, mano. Eu vou usar o fuzil, beleza? Porém, primeiramente, eu gostaria de desativar os alarmes. Deixa eu deixar aqui a seringa de cura selecionada. Beleza. Acho que são dois alarmes. Oxi, olha o que tem aqui. São dois alarmes, galera. Porém, um... Claramente, a gente não consegue usar... É... Destruir. Ele é blindado. Agora os outros, eu não sei. Vamos dar a volta. Olha, acabou de subir um cara ali com ele. Vamos dar a volta aqui. E aí, vamos tentar desativar os alarmes, galera. Para não ter reforço, cara. O... Besta Sniper. Muito bom, Besta Sniper. Eu acho... Eu acho não. Tenho certeza que tem inimigo aqui embaixo também. Alguém me viu? Estou te vendo, atirador. Alguém gritou. Estou querendo subir, mas eu sei que tem mais inimigos por aqui, galera. Mano, tem alguém gritando aqui, cara. Eu vou fazer a missão da Clara lá em Esperança, beleza, galera? Antes da gente seguir para o Vale de Ouro. Mano, não estou achando lugar para entrar aqui, não. Vou ter que entrar pela porta da frente. Tem um soldado ali. Estou achando que eu vou ter que entrar pela porta da frente. Tem um laptop aqui, galera. Agora, eu não sei se tem inimigos aqui, mas tem um laptop... Chave de acesso ao bunker. Consegui uma chave de acesso do bunker. Tem um laptop aqui, galera. Esses laptops servem para... Eu não sei se é para desativar os alarmes ou se é para marcar onde estão os alarmes certinho. Mas é para isso que a gente fez a melhoria lá na negócio da guerrilha. Vamos ver aqui, vamos interagir. Olha aí, dois alarmes. Câmera, torreta. Beleza. Tem uma tirolesa aqui, não tinha não? Ok, vamos descer. Valeu de nada vir aqui, galera. Cara, eu não estou acreditando que eu gastei dinheiro à toa, mano. Gastei pesos e arenses à toa, galera. Não precisava nem ter vendido os recursos, mano. Agora eu estou sem recursos e sem dinheiro. Tem outro soldado aqui embaixo, galera. Tem outro soldado aqui para baixo. Basta aqui do lado. Mano, eu quero desativar os alarmes. Agora eu vou ficar alerta. Já ativeu os alarmes e estou mais tranquilo. Tem esse alarme aqui. Nossa, o cara passando de tirolesa lá, mano. E lembrando que tem um tanque aqui. Nossa, mano. São três alarmes. Tem outro alarme lá dentro, galera. Não sei como aquele cara não viu. Como outra pessoa não viu. Mas tem um alarme ali dentro, ali ainda. Agora eu lembrei. Tenta chamar reforços agora. Tem que ter como a gente... Entrar lá de uma forma mais tranquila. Vem cá, gasolina. Susto! Eu acho que acharam os corpos, galera. Diz porque eu disse que eu ia usar o fuzil, né? Mano, o cara da sniper lá em cima quase me viu. Outra alarme está por aqui. O tanque também está aqui. Porém, eu creio que tem inimigos aqui. Tem um cara aqui do meu lado. Tem mais. Beleza. Agora eu poderia... Finalizar na furtividade. Para a gente, tipo... Ganhar mais recursos. E até mesmo o tanque. Se a gente quiser, a gente pode usar esse tanque. Porém, eu quero testar o fuzil. Cadê você? Vou subir, galera. Eu quero testar o fuzil. Poxa, agarrou aqui. Olha onde a corda agarrou, mano. Beleza. Estou aqui, gente. Não tem mais alarme, amigos. O máximo que vocês podem pegar é o tanque. Acabou, galera. Mano, esse fuzil é bom. O médico entrou no tanque, galera. Não sei se... Mano, eles ainda não sabem onde eu estou. Esse tanque é... Ele é forte, galera. Olha isso. Sai daí, médico. Eu estou aqui ainda, gente. Mano. Pelo menos o fuzil é... Ah, mano. Mas o fuzil estava de graça, Robert. Eu achei que não tinha como colocar a modificação, galera. O fuzil estava de graça. Pessoal. Cadê vocês para a gente acabar com isso aqui logo, pessoal? Tem granada? Beleza. Cadê o tanque? Cadê o resto, mano? Como que eu deixo daqui? Tem soldado vivo ainda? Quem está vivo ainda, mano? Gente, eu tenho que ir para a esperança logo. Nossa, eu já vim para realizar um nocaute. Eu escutei vozes. Eu escutei vozes, galera. Mano, na moral. Cadê o soldado que falta? Estava aqui fora, mano. Pangoando a missão. Meu Deus, eu gastei dinheiro à toa, cara. Era para mim estar com todos os recursos que eu adquiri desde o início do jogo. Que eu vendi tudo. Com exceção da gasolina e do metal. Com os pesos e ares. Pegar do fuzil de graça. Que já estava disponível para mim. E comprar da sniper, cara. Enfim, galera. Não dá para chorar pelo leite derramado. Tem uma arma aqui por perto, cara. Agora onde? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Será que é bunker que tem aqui embaixo? Aqui, ó. Tem uma arma aqui dentro. Agora como que eu entro aqui? Por aqui. Vem cá, você. Já tem a chave do cartão de acesso. A chave do cartão de acesso. Já tem a chave ou o cartão de acesso, né? Não sei porque tem uma chave para um cartão. Aqui, a arma aqui, ó. Relíquia moderna. Submetralhadora. Beleza. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos ir para a esperança agora. Beleza? Agora eu tenho que ver por onde eu vou entrar em esperança, mano. Porque olha aqui, ó. A gente está perto de esperança. Tem um ponto de controle aqui. E a missão da Clara é essa daqui, ó. Paraíso Perdido. Clara Garcia. Rank 8. Vamos colocar aqui para rastrear. E a descrição da missão é o seguinte. O presidente Castilho vai fazer um discurso no aniversário da eleição. Acha um jeito de entrar no hotel e acabe com a vida daquele monstro. Beleza. Eu não vou conseguir fazer uma viagem, uma infiltração aérea. Porque espera... Nossa, mano. Eu consigo fazer uma viagem rápida para cá. Orfanato San Caetano. Abrigo da guerrilha. Tem um abrigo da guerrilha ali, galera. Então, já vamos para lá, mano. Eu gastei dinheiro a toa, mano. Ai, que aiva de ter gastado dinheiro a toa, mano. Na moral, pode comentar mula aí nos comentários. O espaço aérea de esperança é extremamente bem protegido. Se você tentar voar na região de esperança, o aeronave será abatido imediatamente. Beleza. Uma caixa aqui. Vamos pegar. Tenho que usar a senha para entrar no abrigo. Enquanto se com Clara em esperança. Não sei que senha que eu tenho que usar para entrar no abrigo, não. Porque eu já estou dentro do abrigo. Vem cá. Eu quero chegar até a Clara Garcia. Fala aí, parceiro. E aí? Dani, alguém de Tokai avistou um comboio que passa pelo rio no meio de esperança. Pegar aqueles suprimentos nos ajudaria bastante. Graças. Estou conseguindo pegar nem o comboio que fica lá em madrugada. Opa. Beleza. Perde metade da vida. Um carrinho aqui, galera. Vamos entrar aqui com o motorista. Encontre um ponto de coleta. E vamos até a Clara. Chegamos na cidade grande, galera. Chegamos em esperança. Voar aqui sem chances. Se a gente voar aqui, você já sabe o que vai acontecer. Meu irmão do céu. Foi no turrumo, galera. Beleza. 250 metros. Bem ali, ó. Beleza. Uma área privada, Clara. Muito bem. Como que eu vou fazer para eu entrar aqui? Deixa eu estacionar aqui fora, galera. Ok. É, até que eu estacionei bem. Olha o tamanho desse muro, Clara. Ah, não. É do outro lado. Eu que mosquei na missão agora. Mas essa areia é privada. Eu sei que tem uma missão que a gente vinha aqui. Agora, o que é isso aqui? Posto de controle militar. Posto de controle militar. Muerte de Yara. Beleza. É onde a gente tem que chegar? Tem que usar a senha para entrar no abrigo. O lugar é aqui. Espera. Ah, tá. Olha aqui. O lugar aqui, galera. O prédio aqui, pintado. E o prédio grande lá do fundo. Beleza. Qual que é a senha, mano? Que a gente vai usar para entrar no abrigo. Fiquei sabendo que pediu o turno da noite. Que grande senha, né? Regra número 23. Se você tiver a chance de cortar a cabeça do tirano, você aproveita. Porra! Porra, porra. Porra é igual curra. Deixa eu pegar isso aqui. Grand Premium. Será que é esse aqui que é... Aquele... Ah, não. Não sei, mano. Beleza, galera. Estamos aqui no abrigo novo da guerrilha. É porque tem uma corrida aqui que é um easter egg de Velozes Furiosos, cara. Aquele lá com... No início dele tem uma corrida. Em Cuba e tudo mais. Mas enfim. Isso parece semtex, composto B e um monte de merda que eu não recorrendo. Você confia nisso? O que que você quer? Cala a boca, mulher. Você está falando que você não, feiosa. Peguimo? A gente coloca explosivos aqui, aqui e aqui. O discurso começa, eles explodem. A gente cria um círculo de fogo mais quente que o cu do diabo em volta daquele hotel. E pra quê? As tropas do castilho não conseguem sair e os reforços não conseguem entrar. Com o Dani bem no meio. E daí o quê? Dani mata o presidente. É a coisa mais linda. Aí, Dani. Dani! Olha só esse Supremo! Você quer que eu mate Anton Castilho? Hoje. O Anton vai fazer o discurso anual do dia da independência no Hotel Paraíso. Ao vivo. O Juan tem a localização exata da equipe de segurança dele. É uma oportunidade única. A gente vai cortar a cabeça da cobra e fazer um par de botas com a feta. Merda. E você concorda? Matar um ditador que envenenou a nossa terra e escravizou o nosso povo? Tô pensando no assunto. O que você acha? Nunca matei um presidente antes. Ah! Isso é um assassinato, Dani! Isso é droga pra gente! Porra! Existe o... E você... Precisa disso. Você ainda vai virar uma lenda da guerrilha! Eu te ligo! Quanta animação. Ele tá certo. Mata o castilho e a liberdade vai ficar mais forte. E depois disso? Quem sabe? Quem sabe? Vai lá matar, que ele come merda. Viva a libertar. É, parece, né? Tá fácil demais. Plante explosivos nos pontos de controle. 159 metros, 300 metros, 360 metros. Beleza. Eu gosto de esperança. Você precisa plantar os explosivos nos pontos de controle. Vai nos geradores e eles explodem bonito. Ok, ok. E como faço pra acionar eles? Calma, Sona. A Clare e eu temos que ir neles plantando bombas em toda esperança. Vai ser uma sinfonia de explosões. Você na tuba e eu rechando. Forças especiais da FND, galera. Um tá entrando. E o outro ficou pra trás. Onde eu tenho que plantar? Ah, é aqui, ó. Pegar minha flecha de novo, que ela é cara. Beleza. Vou botar 150 metros daqui. É, por aqui é... Complicado. Nossa, mano. Aqui é tudo fechado. Tem uns bueiros aqui em esperança. E quando a gente entra neles, a gente consegue... Tipo, andar melhor pela cidade. Porém, eu não sei onde ficam esses bueiros, mano. Tá cachorro. Eu acho que aqui tem um bueiro. Tem não? Tem um pendrive por aqui. É difícil transitar aqui em esperança, galera. Dá a impressão que você vai conseguir fazer um parkour aqui dentro. Porém, você não consegue. Ali tá muito cercado. Vou ter que dar a volta por aqui, mano. Aqui é onde tá o abrigo. A gente já plantou um explosivo. Eu quero aproveitar que tá de dia. Pra gente fazer essa missão de dia. Da outra vez, se eu não me engano. Eu acho que eu fiz ela na parte da noite. Tem algo aqui pra gente pegar, cara. Tem uma aqui, ó. Beleza. Ah, mano. Na moral, galera. Como que eu vou entrar nessa zona E1 aí, mano? Sério? Tô ficando maluco já. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não lembro. Mas eu sei que em algum lugar tem uns bueiros que dá pra gente ir. Mano, será que lá por onde... Nossa, galera. Será que é onde eu tava que eu tinha que ter entrado? Porque tinha nada mais, nada menos que um portão lá, né? Onde eu matei o cara. E eu acho que é isso mesmo, galera. Área de tristes são muito bem protegida. Soldados atiram imediatamente. Mesmo que sua arma esteja guardada. Galera. É lá mesmo, do outro lado, que a gente vai ter que entrar, galera. Eu vou voltar pra lá. Beleza? Quando eu chegar lá naquele portão, eu volto com vocês. Porque já corremos demais, mano. Sacanagem, sacanéves, mano. Eu também sou idiota, né, velho? Tô chegando aqui de novo. Próximo de onde eu matei o primeiro soldado. Não vejo ninguém ali no portão. Eu fui inventar de salvar um refém ali no meio da rua, hein? Entrei na bala, sem dó. Mas beleza. Por aqui não tem como entrar. Aqui tem um explosivo plantado. Vai ter que ser por aqui, galera. Lembrando que áreas restritas são extremamente protegidas. Mesmo que a nossa arma esteja guardada. Os soldados vão atirar na gente. Então eu nem tô com a minha arma guardada, não. Ah, é aqui dentro que fica o bueiro, cara. O bueiro fica aqui dentro, galera. Ali no mapa ali tá mostrando, ó. Um olhinho com a setinha pra baixo. O que que é isso que tá escrito aqui? Folha Pautada. Arnaldo, 50 litros. Maiortiz, 85 litros. Passeio de Pesca Castilho, 235 litros. Martina, 45 litros. Velha Taxi Limitada, 200 litros. Lembre-se de cobrar mais caro daquele pescador do Castilho. No fim de semana passada, o cara se recusou a dar um desconto pro meu sobrinho, quando eles foram pescar peixe espada. Tem uns bilhetes aleatórios, por isso que eu paro pra ler todos. Mano, tem mais soldado aí pra baixo, galera. Eu escutei o rádio. Eu quero entrar aí no poeiro. Poeiro tá bem ali, ó. Tem que ter um olhinho azul. Merda, aí é barra pesada. Beleza. Olha a minha flecha aí. 70 metros e um gerador, galera. Acho que eu não vou entrar no poeiro, não. Vou vir por aqui. Cara, eu sou muito burro, né? O portão na minha frente. E eu caçando um lugar pra entrar. Tem outros? 39 metros, galera. E tem um portão. Cai, trem! Olha ali, um gerador ali. E o outro tá 84 metros adiante. Tem uma arma por aqui também. Eu quero pegar ela. Deixa eu pegar isso aqui primeiro. Vamos pegar isso. Ganhei um sniper! Fuzil de precisão! Todos de artifício pra comemorar. Sniper nível 4 nessa arma aqui. Nessa caixa. Galera, o outro gerador tá ali, mano. Deixa eu subir aqui. O QK cara tá do lado de um tanque. Esse QK cara entrar naquele tanque. Acabou o gerador. Acabou eu. Acabou tudo. Olha aqui, mano. Agora se tem mais, eu não sei. Pessoal, espero que ele não tenha caído lá embaixo. É. O atirador tá aqui. O gerador tá ali. Soldado lá. Soldado ali. Alarme. Marquei aquilo ali sem querer. Boeiro pra gente correr. Beleza. E aí? Essa placa aqui vai ter que me proteger. Deixa eu ativar esse alarme aqui, galera. Beleza. Tem dois soldados pesados lá no fundo. E tem uma arma por ali, ó. Deixa eu colocar o explosivo aqui nesse último gerador. Tá vazado aqui, mano. Essa besta é uma maravilha, galera. Mano, ganhou um Sniper. Beleza. Mano. Mano. Olha a caixa. Tem uma caixa. Tem uma arma aqui. A arma tá aqui, galera. Eu ia passar daqui e não ia ver ela. Que arma que é? Metralhadora leve. Nível 4. Mano. Olha as armas que a gente tá conseguindo aqui em esperança, mano. Agora a caixa ali, eu não sei onde é que tá, não. Pode estar lá dentro do bueiro. Mas beleza. Deixa eu descer aqui, cara. Que agora eu tenho que ir até o Juan. Ele tá em cima de um prédio. Tô igual um... Como é que fala? Um ninja aqui em esperança. Aqui eu creio que a gente pode sair daqui, galera. O negócio é que agora a gente tem que voltar tudo, mano. Se a gente arrumar confusão aqui dentro, a gente tá no salto. Porque esses soldados são muito fortes. Mano, como o povo sai disso aqui? Na moral, deixa eu entrar nesse bueiro aqui, galera. Vou entrar nesse bueiro pra ver se eu consigo chegar no Juan mais fácil. Vou entrar nesse bueiro aqui. Raiva, mano. Capacete antipessoal MK2. Cara, aqui em esperança só tem coisa boa, né, mano? Beleza. 350 metros do Juan. Mano, eu andei, andei e saí onde eu estava, cara. Olha o tanque ali. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Eu quero sair daqui de dentro, galera. Eu vou dar um corte. Isso aqui não quebra, né? Eu vou dar um corte e quando eu estiver chegando lá perto do Juan, eu volto, galera. Porque eu tô perdido aqui dentro desse local super protegido, mano. Eu achei uma nova rota aqui até o Juan. Porém, já dá pra ver que tá cheio de inimigos. Eu tive que matar um inimigo bem ali, ó. Tive que matar o inimigo bem ali. Nossa, já tem dois aqui embaixo. Mano, o cara tá de bazuca. Mano, e esses a gente tem que dar dois tiros de flecha, cara. Beleza, esse lugar que eu vim aqui... Mano... Meu Deus do céu, galera. Como que eu disse daqui, meu Deus do céu? Será que eu posso pular aqui? Minhas flechas, devolvam as flechas aí pra mim. Mas eu acho que o caminho é por aqui. Você é refém? Ah, cala a boca, então. Fica aí. Tamo a 180 metros, galera. Aquele é soldado? Merda. Mano... Um cara tava torturando o outro aqui, mano. Beleza, vamos na calma. 160 metros. Tem alguma coisa aqui pra cima, galera. Uma caixa aí. Eu vou pegar porque as coisas aqui... Tão muito boas, cara. Tem... Pessoal soldado aí pra baixo. Botas antipessoais e MK2. Esse kit que a gente tá pegando, eu creio que ele é bom. 119 metros, galera. Mano... Eu tinha que vir aqui por dentro e eu saí da área aquela hora. Tem cachorro na nossa cola também, mano. Tem uma caixa por aqui, porém onde eu não sei. Hum... Onde eu tenho que ir, cara? Pra cá, galera, ó. Mano do céu. Soldado tá vindo ali, ó. Vai logo. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. 70 metros, Juan. Nossa, mano. Tão tretando lá, galera. Beleza. Tô chegando, Juan. Cheguei, Juan. Tá sentindo, Dani? A morte dos reis. Bombas em posição, Juan. As suas foram as últimas. Tá sentindo? Aquele momento de serenidade antes da morte do bando de babacas. Tá na hora das minhas três palavras favoritas. Detona os explosivos. Traumatizamos o bando. Vai, Dani. Entra no hotel e mata o Anton. Vai, Dani. Você se tornou a morte. A destruidora dos resorts de cinco estrelas. Tome o controle do lobby do hotel. Ah, esse que era o plano. Belo plano, hein, Juan? Tipo, muito bom mesmo. Tem uma caixa aqui pra baixo, galera. Como que eu vou sair daqui, Juan? Beleza. Já vamos entrar sem vida. Calma, Juan. Eu já tô indo lá, mas antes eu quero a caixa que tem aqui. E como que eu pego a caixa que tem aqui? Assim, ó. Assim. E assim. Tem munição também. Pólvora. E tudo que a gente pegou agora... Esse foi o mais simplesinho aqui. Pólvora é importante. A gente precisa de pólvora. Paraíso perdido. O telefone tá tocando e eu não posso atender, porque eu tô no meio de uma missão importante. Para realizar desejos... É só essa porta que tem disponível? Eu não tenho nenhuma bomba de fumaça, não? Ah, mano. Placa de Sociedade Histórica Iarense. Hotel Paraíso. Construído em 1974 pela Associação Iarense de Engenheiros. Este grande edifício permanece como um monumento à verdadeira era de ouro da nossa ilha. Ao longo das décadas, esse hotel tem sido o centro da diplomacia internacional, hospedando vários dignitários líderes mundiais e celebridades. Muitas negociações históricas e mais de uma crise internacional foram resolvidas nas famosas suítes do prédio. Hoje, o escritório do presidente Cartilho fica no Hotel Paraíso, onde ele trabalha incansavelmente para levar Yara a uma nova era de ouro. Todos os Yarenses podem se orgulhar desse grande monumento de esperança. Opa! Tenha calma, gente. Nossa, mano. Calma aí, deixa eu pegar um trem aqui. Preciso entrar e me esconder. Granada de luz. Nossa. Eu estou dentro do hotel, mas... Mano, esse fuzil é bom, galera. Vou ficar cego. Vou morrer. Calma, tenha calma. Mano, o trem ali está feio. Deixa eu deixar a seringa de cura do jeito aqui, galera. O fuzil é bom, mas o trem está feio. Rapaz! O povo é granadeiro. Olha isso, mano. Cara. Eu tenho que respeitar aquele polimia. Do que você está falando? Galera, vou ficar sem munição, mano O cara continua dando o discurso dele Mesmo a gente invadindo tudo aqui Estou ficando sem munição Eu preciso de munição Já começamos a construir uma capital que contempla todo o nosso passado Mas também olha para o futuro Beleza, tem como subir por aqui também Vocês não sabem que eu já estou aqui Cadê? Olha, tem duas munições Consegui munições aqui Tem mais aqui embaixo? Tem Não para, não acaba não Fizeram fila e foi sacanagem Mano, Castilho falando na minha cabeça aqui Beleza Beleza, galera Vou ter que pegar o elevador agora Deixa eu pegar isso aqui Chave Não sei que chave é essa Ah, beleza Era a chave da cobertura O elevador está lá embaixo Beleza Acabou, Castilho Tem mais munição aqui para baixo? Não sei Eu acho que na hora que a gente subir A gente já vai subir levando bala, cara Se eu não estiver enganado Dani, o que está acontecendo? Conseguiu entrar? Eu estou dentro Tá vendo o Antônio? Dani Não tem ninguém aqui Clara, eu acho que o discurso era uma gravação É uma armação Os soldados do Antônio estão a caminho Volta daí Foi você que me botou naquele barco Era para ter morrido Eu fui o sortudo Qual é seu nome? Dani, e você? Sabe quem eu sou? Você veio aqui matar meu pai Até onde eu sei se estava tentando fugir para longe do seu pai Eu não devia ter feito Por quê? Porque Você foi o sortudo Ele é um monstro, Diego Ele foi criado assim E você não vai? Você não vai me matar Só se disparar essa coisa de novo Se eu fugir Ele me acha Se me achar Os Yerenses sofrem Você não entendeu? Ele nunca vai me liberar Qual é a sua idade mesmo? Você tem família? Não Procurando uma, Tiamako? Melhor sair de Yara Ele só vai parar quando todos morrerem Mierda! Fica de cabeça baixa Cura aqui Ditadores de merda Graças Ô Dani Meu pai está doente Por isso ele não está aqui Escape do hotel Eu juro que eu não me lembrava Desse encontro dos dois Galera Beleza Eu juro que eu não me lembrava Desse encontro Galera Do Diego E do Dani Mano Agora a gente tem que conseguir Sair desse hotel Aqui Louco É uma câmera Vai ser uma luz Tudo limpo Você despistou as forças especiais Ah, despistei mesmo Nossa, mano Olha com o que a gente vai fugir do hotel Olha isso A gente tem que interagir aqui primeiro Me dê licença Tá maluco, mano Clara Consegui sair inteiro de lá Dani, o que aconteceu? Como você escapou? Era uma emboscada Mas peguei uma lembrancinha na saída A caranga do Castilho Cheirinho de ditador velho Não pegamos o Castilho Mas fizemos um belo estrago no regime Estrago? Você deu um belo chute Nas bolas do regime do Antônio Vai beber uma cerveja Vai, você merece Aí Você já ouviu alguma coisa Sobre o Castilho Tá doente? Não, por quê? Ah, ouviu os guardas falando por alto Hum Tem informação boa Depois nós falamos Toda atitude conta Pra libertar a Yara Beleza, belezura Agora eu tô na dúvida Será que esse carro aqui Agora já vai ficar como sendo nosso? Vou subir de nível, né? Subir de ranking, galera Carregue o ponto de controle da FND Nossa, mano Tá longe Ele tá lá em madrugada ainda Já é nosso já esse carro, galera Já é nosso, beleza Mano Esperança Só tem soldado pesado Inclusive eu vou sair de esperança Que agora a gente tem que ir pro Vale de Ouro Beleza? Pra começar as missões lá do Vale de Ouro Porém antes de sair de esperança Eu vou pegar uma caixinha que tem aqui, ó Passei por aqui agora E vi Mano do céu Essa missão, galera Ela é insana, mano Tem uma caixa por aqui, ó Poxa, agora a caixa sumiu Tá parecendo que tem só munição Ah, não, tá aqui ainda Deixa eu deixar esse carro aqui no meio da rua mesmo Aquela aqui, ó Um fuzil nível 4 Galera Foi mal, foi mal Desculpa Desculpa Segura Mano Morri Que isso, véi Deve jogar o episódio todo E tomar uma zaravada de tira dessa No final e morrer assim, mano É triste, viu É triste, é triste, é triste Mas eu espero que Eu tenha ficado aí com a Com a arma que eu ganhei ali pelo menos Falando isso agora que eu vou finalizar o episódio Eu vou dar uma olhadinha lá Nessas armas Como que fica a personalização dela Modificação dela Eu vou estar usando elas Aqui, ó Tem até outra caixa aqui, ó Vamos estar pegando de uma vez Olha isso, mano O Rata é o lança-foguete guiado Que tá lá caro na loja, mano Não, beleza Eu vou ficar aqui em esperança Pegando armas, mano Pegando essas caixas Tá dando muito bom Tá dando muito bom Mas é isso, galera Eu vou parar por aqui nesse episódio Daqui a gente continua no próximo, beleza Quem tiver gostado já sabe Deixa o like, se inscreve no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Tranquilo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Uh Tchau 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 Tchau